Música 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 Não há duro para os dois Seu pau, lingo, quando eu gosto Por que você não goza, dentro da minha boca? Ah, me entro Um seu churro de boca Vou te fazer preparo, domingo a noite dobra Enxurpa, amiga, essa bolseta Não faz que essa cadeira, seu pau é todo meu Vou comer de pato, meu fudinho Entrete direitinho, preparo, eu vou gozar Seu pau, amigo, você tornei o rosto Porque você não goza dentro da minha boca Me entende com seu churro de volta Vou te fazer preparo, domingo a noite dobra Enxurpa, amiga, essa bolseta Não faz que essa cadeira, seu pau é todo meu Vou comer de pato, meu fudinho Entrete direitinho, preparo, eu vou gozar Vai tomar no cu E aí, pessoal, beleza? Trago aqui uma recomendação Para vocês que querem fazer uma renda extra de forma passiva Ou seja, sem esforço nenhum Apenas por deixar o aplicativo aberto, que é a Rony Game Para quem se inscrever utilizando o link que eu colocar na descrição Você vai começar com 5 dólares Sendo que o saque mínimo é de 20 O aplicativo realmente paga E você, já dentro da plataforma, poderá convidar outras pessoas Aonde elas vão receber esses 5 dólares Porque você só recebe se for convidado por alguém que já utilize E você vai receber 10% dos ganhos daquela pessoa diariamente Então, quanto mais aquela pessoa utilizar a internet Maior você vai ganhar, beleza? Então, deixo aí essa recomendação E vamos agora para a gameplay Obrigado, valeu! Mano, tem um Yasuo, um Gragas e um Lissin Lá, eles estão jogando junto, né? É uma flex Cara, o Gragas e o Lissin estão de smite Eu tenho certeza que eu vou ser campado aqui Mano, olha isso, que bizarro Dois smites Eu vou ver se foi intencional ou se erraram ali na hora Cara, nível 1 contra Yasuo é chato A gente não ganha nível 1 Tudo se fragmentará Ai, foda aqui Nossa Foi muito foda Bom, ele já gastou Nossa, ele também está muito ferrado aqui Ele já gastou o Ignite dele Ele está nível 2 agora Tem muita Wave aqui Não vou comprar um maquinão, cara Vou voltar Tem muita Wave aqui Beleza O Yasuo está ferrado agora Ele está sem o Flash e está sem Ignite Nível 1 a gente não ganha do Yasuo Não se começar com o E A gente começando de W até que dá Porém, eu não gosto de começar com W não Eu gosto de começar com E, D, depois o Q Aí nível 2 a gente ganha a troca Eu vou fazer Manopla de 1 aço E eu vou fazer Manopla de primeiro item Eu vou fazer Manopla de primeiro item Céu dividido Depois eu vejo o que eu vou fazer Um céu dividido Ou um rei destruído Eu estou de ritmo fatal aqui Tem muito mínimo do Yasuo aqui Quase Que eu morri aqui Mas tá bom Então agora eu vou Fechar aqui A cota de malha Vou fechar aqui uma pink O Lee Sin está ali pelo topside E o Yasuo já morreu Duas vezes Então é bem provável que o Lee Sin Comece a aparecer Dá uma prioridade maior Aqui no top Estratégia Estratégia De man De man Ah falei Quase que Lee Sin ia de vala Saber que Lee Sin ia começar a vir aqui no top O Lee Sin agora se ferrou legal Eu estou de... Acho que não é o nome da runa Eu estou com a runa de demolir Estou de demolir Então eu vou querer puxar a wave aqui O máximo que der Para poder pegar a barricada O quanto antes E a sua chachatinha Beleza Ele não pegou ali Não pegou a catapa Usei o meu Lee para zonear ele E aí ele tinha escolha Ou ele farmava O que era chato E a sua muito chato Eu sou a tempestade E acho que é muito chato De você perseguir Não é velho Por favor Por favor Aí eu deixo ele vivo E depois os amigos dele Começam a acampar aqui E aí Como é que fica Estou de TP Então eu posso Demorar aqui Para voltar Eu não gosto de aço Desculpe amigo Eu não gosto Porra Não é isso não Isso aqui E esse Beleza Ele vai fazer Acho que rei Rei destruído Rei destruído Mata a crack Eita porra Caramba Olha A wave está ruim Velho Nossa Tem uns Dá uns três aqui Porra Mas por que o cara Está pingando Se eu for ajudar ele Esse porra Entendi não Ping aí No nosso Tirar aqui Essas ping Mas com certeza Que esses caras Vão me acampar Esse Gragas Com esse Lee Sin Eles tem um Eles tem um Setup Muito forte Pro O Yasuo Lee Sin Ulta Gragas Também Ulta O Yasuo nem Precisa acertar O Tornado Mano O Yasuo Ele veio de osso Revestido Ele veio de osso Revestido Ele vai fazer Redestruido Vai ficar Ali Esse aço Tancando Os Minho Já fechei Minha Manopla Comprar Outra Pink E aí Depois Eu vou Para a Minha Bota Estranho Que esse Aço Ele não Fechou Bota Cara Normalmente No primeiro B Ou no Máximo No segundo B Os Aço Eles Fecham Bota Isso aqui Não Foda-se Esse é o Inimigo Da Bota Bota É muito importante Para o Yasuo Poder estacar A passiva dele E Também Dá Ataque Speed E acaba Reduzindo o tempo De recarga Do Q Dele Né Tem muito Minim Aqui Eita Porra O Yasuo O Yasuo O Yasuo é chato Hein Meu Deus Esse boneco chato De jogar Contra Por isso Que eu odeio Esse boneco Quem mais O Yasuo Meu Deus Insuportável De jogar Jogar contra Normalmente Quem gosta De jogar De Yasuo São os carinhas Que gostam De fazer Playzinha Querem ficar Fazendo Playzinha Amigo Errou O Tornado Não adianta Amigo Não adianta Correr Listo Pegar Aqui Tempo Ultra Barricada Ó Não tem Mais Drake Agora Com certeza Vão vir Aqui Esses Pornos Gragas E Lissin Aqui Peguei Três Barricadas Já Dá Pra Fechar Minha Bota Aqui Vamos ver Se o Yasuo Gasta O Tornado Aqui Ué Caralho Flechou Ah Não Mano Os caras Vão vir Pra cá O Gragas Ele Apareceu Subindo E agora Tem um Lissin Aqui Olha Isso Olha Isso Que porra É Essa Ah Não É Isso Ah O Bot vai Pro top Eu vou Aqui Então Pro Bot Que Visão Esse Cara Meu Deus Ele Ficou Pistola Assim Quando Começam A me Campar Porém Se Eu Ganhar Tá De Boa Posso Ficar 0 Barra 10 Se Eu Ganhar Tá Safe Eu Espero Que O Jogo Não Desande Aqui Cara Manopla É Muito Gostosinho A Manopla Aqui Deu Slow Que Eu Precisava Pra Matar Aqui A MF Como É Que Anila Um Tarik Morreu Que Porra É Essa O Cara Tava 05 Eu Deixei Ele 05 Meu Deus Nossa Como Esses Caras Faz Uma Merda Dessa Eu Deixei O Bicho 05 Um Iaço Tom Pedido FF Caralho Caralho Que Bizarro Como É Que Pode Logo Uma Manila Que Tem O W E Consegue Cancelar Auto Ataque É Basta Como A 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 Do É Boa Meu Amigo Tá Muito Fácil Top Mas é foda aí. Como é que os caras fazem uma merda dessa de morrer assim para o Yasuo? Estavam em dois. Uma Nila com um Tarik. E ainda morreram. Eu fico abismado com a incapacidade do meu time. Impressionante. O Gragas ele deve estar aqui junto. Fica fudeu. Eita porra. Aí mamei. Mamei com força. Eu não devia ter dado engage. Nila está 1 barra 2. Segue-os com nossa luz. Nossa, vamos morrer aí. O que vai essa torre? O Zed está lá em cima. Zed split? Cara, eu vou para o top mesmo. Foda-se aí. Nossa, não era para... Eita porra. Ai, que coisa tenebrosa. Nossa. Eu queria ter... Desvisto isso aí, tá? Essa crime play. É daqui para a cadeia. Meu Deus. Muito feio. O triozinho vai vir aqui, certeza. Por que você está pingando o seu porno? Ali, ó. Eita porra. Nessa Lulu, ela me quebra muito com esse... O polimorfo aí. Queria dar engage aqui. Eita caralho. Não para não, Recall. Eu não sabia dessa porra não. É o Parazekal, filha da puta. Leandro Onda. Ah, eu vou nem... Tretar aqui com esse Gragas. O bicho, ele está de smite? Toma, seu Zé Buceta. Ah, foda-se. É que eu estou aqui no escuro, rapaziada. Aí é ruim pra caralho pra ficar digitando. Mano, o Zé de givou o time mesmo, hein? O bicho givou o time. Você não vai pegar a minha torre, não. Eu estou ligado que o E do Jax, ele cancela os auto-ataques, né? E aí ele não... Não cancela o Recall dele. Mas a passiva do Yasuo não manjava disso, não. Eu sabia que ela... Caralho. Caralho, é... Caralho, olha esses Zé de aí. Uau, pera. Ah, mano. Ela está vendo todo mundo pra cá. Tristeza. Ah, caralho, bicho. Está todo mundo aqui. Nossa, olha esses Zé de aí. Que escroto. Vou reportar aqui esse cara. Certeza que... Quando acabar aqui o jogo, vai subir a notificação de que ele foi... Ah, esqueci o meu nome. Reportado ou alguma coisa assim, né? Tomou restrição. Caralho, que bicho escroto esses Zé de. Eu não gosto de reportar ninguém, não. Até porque... Antes mesmo de eu saber disso, mas eu não gostava de ficar reportando por qualquer besteira. Porque eu imaginava que se eu reportasse por qualquer coisa, o sistema do LoL, ele iria dar baixa prioridade pro meu reporte. Porque eles iriam ver que eu estou reportando de forma assim, sem controle, né? Reportando por qualquer coisa. Ah, o cara jogou mal e eu estou reportando ele ali por tudo. Aí quando o sistema do LoL vai ver, o cara não fez nada daquilo que eu reportei. E aí depois de um tempo eu descobri que realmente é isso que acontece. Existem alguns jogadores que saem reportando por qualquer coisinha e eles ficam meio que numa baixa prioridade. E o cara que raramente reporta, ele ganha uma prioridade maior. Bicho, olha como é que está ali o meu mid. Minha bocha lane não tanca nada. Meu Zé de Gigvoo jogo. Beleza, eu vou mutar aqui, não quero ninguém enchendo o saco. Nossa, pra que é isso, cara? Que coisa feia. Aqui dá pra fazer uma playzinha. Oh, o Inhazo. Porra. Saúde do Gragoland é foda. Beleza. Deixa eu vou ali pra aquele top. Ué, o Tarik tá fazendo o que ali parado? Ih, eu me fodi aqui. Não era pra ter dado esse engage, não. Ah. Puxa, eu vou fazer aqui um redestruído. Nesse momento, o Inhazo, ele... Ele me ensola aqui, o Inhazo. Se eu for pra cima dele, se ele tá com a passiva estacada. E eu não usar bem a ult, ele me ensola. Ele foi muito encampado. E ainda deram... Uma skill pra ele, né? A minha Nila ali, fazendo nada. Vai pegar a minha torre não, bonitão. Tô sem ult aqui, eu não ganho dele. Porra, caralho, bicho. Olha isso. É, se eu tivesse o Util Flash, eu não tinha morrido aqui. Eu tava sem os dois. Mano, o bicho é muito encampado, velho. Meu Deus. Que absurdo. Por isso que eu tenho que ganhar esse jogo aqui. É foda, hein? O foda de você jogar Flex sozinho é por isso. Que os caras, eles acabam pegando aí umas comp. Que combam muito bem. E ficam jogando tudo juntinho. Enquanto que aqui, tá no meu time, ninguém tá jogando junto. A cada um por si. Eu acho que no máximo, deve tá o bot jogando junto, né? Mas esse bot aí é feio. Essa minha bot lane jogando é feio, viu? Aí não conta muito, não. Mas o... Já deu pra ver ali que o Zed também tá jogando solo, né? Ele tava xingando ali o Nokia. Eu não tô jogando com ninguém. No máximo, deve tá jogando aí Nila e Tarik. Aí é foda, né? Então, estamos em desvantagem aqui. Enquanto isso, a bot dos caras tá jogando junto. Lulu e MF. E... Top, Mid e Jungle estão jogando junto também. Aí isso quebra muito. Porém, eu gosto de jogar Flex sozinho. Porque eu fico em desvantagem. E... Dá mais emoção, né? Porque hoje eu não jogo muito ranqueada não, né? Solo Kiwi. Hoje eu tô... Focando em outras coisas. Mas, de vez em quando, eu tô jogando aí uma só solo Kiwi. E... Cara, jogar Flex sozinho, muitas das vezes é mais difícil do que você jogar uma solo Kiwi. No máximo, vai tá ali o Top com o Django. O Mid e o Top. O Mid. Caralho, ó. O Mid e o Django. Uma coisinha assim. Eu queria dar um all-in aqui nessa... MF, mas... Eu vou ficar aqui pra ver se alguém vem. Pra cá. Em vez de irem lá pra o Barão. Caralho, olha a porra desse Polimor. Beleza, ela gastou Flash. Esse Flash vai fazer falta. Aqui eu já morri. Ah, bá. Nossa. É muito slow, bicho. Meu Deus, que tristeza. Saudades da manopla que dava tenacidade. Eu devia ter... Eu não devia ter ido pra cima. Eu devia ter só ficado de longe. Tristeza. Lulu... Quebra muito, bicho. Tem o... Tem o Slow do E da MF. O Slow do Q da Lulu. Escudo da Lulu. Tem... O Knock Up da Ult da Lulu. Tem... O Polimorfo da Lulu. Nossa, é muito CC, bicho. Eu acho o Lulu é... É foda. Do suporte de Pio. Um dos que eu mais gosto é o Lulu. Eu acho o Lulu muito boa, cara. Pra você... Subir, masterizar o Lulu. Eu acho muito bom, né. Dos... Das fadinhas aí. Mano... Se eu tretar aqui... Eu tô sem o Flash. Esse... Eu vou... O Yasu, ele vai vir pra cima. Mas eu acho que eu... Eu perco. Acho não. Eu tenho quase certeza que eu perco aqui. Bom, contra ele. Se eu tivesse redistruído, eu tinha... Ganho aqui essa troca e Flash, né. Pra desviar do Q dele. Mas ainda dá pra ganhar aqui. A foda do Yasu é isso. O boneco é... É chato demais. É muito escorregadinho. A foda do Yasu. Até mesmo. É muito escorregadinho. Tô com o Yasu. É muito escorregado. Já vai lá. Eu vou te tentar. É. cara fica desconcertado né minha bot lane está começando a jogar agora né padrão né nila é muito podre early game ainda mais contra uma lulu que vai fazer o que quiser contra esse tarik e uma mf também que vai meter o foda-se para essa nila no começo do jogo depois quando a nila já está ali com o tempo de recarga abaixo das habilidades ela tem bastante mobilidade consegue jogar contra essa bot lane mas até lá o jogo pode ter acabado o foda é que o campo aí que eu recebi me fodeu muito eita porra aí fodeu caralho bicho não morre essa porra que boneco escroto esse aço não morre a gente vai aqui isso caralho o dano da mf alguém bate aqui na no nexus eita porra bom falha mas nós levamos o nexus né o aero 3 para levar o nexus acho que eu vou com um dente de nexus aqui vai ficar expletando mesmo foda-se eita caralho e aí e aí olha estão sem nexus no mid e no bot O Gragas foi de arrasta E o Nocta também agora Foi de vala Eita porra Caralho Dei muito dano Explodiu Olha o pessoal ali Tretando ali no No Drake Olha a gente A gente ganha isso aqui E é GG Beleza Aqui é GG Porra Não adiantou campar né Não adiantou campar amigo Os caras conseguiram Me desestabilizar Toma seu merda Mama Caralho Então é isso rapaziada Espero que tenham curtido Aquele abraço Valeu Tamo junto Não adiantou campar Amém Não adiantou camp